Copa do Mundo é pra quem tem coração forte, é pra quem torce, é pra quem joga, é pra quem não tem medo de sonhar e quer fazer história. Sexta, a nossa jornada continua. Brasil e Itália a partir das 3 da tarde. O Brasil inteiro no clima da Copa. Ligado na Globo. Olá, amiguinhos! Aqui quem fala, é o G do canal Encarnador Chapado. Estamos aqui para as quartas de final da Copa do Mundo 2014. É isso aí, conseguimos passar aí, cara, lá nos trancos e barrancos aí pelo Chile. E agora, galera? E agora, vocês já viram aí, a gente ia enfrentar a poderosa Itália, mano. Itália que nessa Copa foi uma bosta. Itália foi horrorosa nessa Copa, mas ela tá aí. E, mano, olhem os jogos das quartas de final. Vamos dar uma olhada aqui, antes da gente ir pra partida. Brasil e Itália, França e Alemanha, Bélgica e Suíça e Costa do Marvin e Espanha. Olha que absurdo, cara. Olha aqui a sua oitava de final. Nós passamos do Chile. A Itália passou ali no extra time, no tempo extra lá na provocação, por 3x1 sobre a Colômbia. A França passou por 2x0 da Argentina. A Alemanha ganhou também no tempo extra aí da Coreia do Sul, por 3x1. A Bélgica passou por 2x1 dos Estados Unidos. A Suíça ganhou do Irã. Cara, o Irã saiu da fase aqui. Que coisa louca. Aí também no tempo extra, por 2x1. E a Inglaterra perdeu nos pênaltis para a costa do Marvin. E a Espanha passou do México. Cara, que coisa maluca foi essas oitavas de final. Mas tamo lá. Essas aqui são as partidas. E, cara, Brasil e Itália 1x2. Se não, o maior clássico da história das Copas do Mundo. Porque o Brasil e Itália se enfrentaram várias vezes. E sempre é jogaço. E, né, a gente ganhou deles na final lá. A delícia, né? Acabou! 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 Mas é isso aí. Vamos lá. A partida vai ser lá no Castelão. O bendito Castelão. E o time vai ser o mesmo, tá, galera? Pode ver aí o nosso elenco ao mesmo. Mas, infelizmente, o Hulk ainda está machucado, como vocês podem ver aqui. Uma semana fora. Mas o time vai ficar igual. É isso aí. Oscar e Bernard aqui no meio. Luiz Gustavo lá sendo quase o terceiro zagueiro. E o resto do time tá igualzinho. É isso aí. Tem uma galera um pouco cansada aqui. Thiago Silva, Luiz Gustavo e tal. Mas a gente não pode poupar ninguém. É fase eliminatória. É pra cima deles. do time. Os caras, mano, Buffon, Barzaghi, Chiellini, Abate, De Ciglio, mais ou menos. Mas depois, ó, De Rossi, Pirlo, Candreva também é mais ou menos. Marchio também é mais ou menos. E no ataque é o Cassano. O Cassano era bom de bola. E o Imóvel. O Imóvel ainda era muito novinho aqui ainda. Hoje em dia ele tá melhor. Mas aqui ele tá no começo da carreira ainda. Então, né? Cara, é um timaço. É um timaço. Não é um dos melhores times da história da Itália. Mas o nosso Brasil também é um dos melhores Brasils. Nem perto, né, cara? Então, vamos lá. Vai ser um jogaço. E vamos passar pela Itália. Porque Brasil e Itália é clássico. Brasil e Itália é clássico. E é isso aí. Rola a bola. Está valendo quartas de final aqui contra a Itália no Castelão. Vambora, Brasil. Vambora. Vambora. Vambora pra cima. Ó o Neymar. Já bateram nele. Toma! Ó lá. Neymar. Puxou pra dentro. Fez a jogadinha clássica. Vai driblar. Ah, sobrou pro Jô. A zaga é o bagulho mais forte da Itália, né, cara? Não tem como discordar disso. Pra cima deles, Neymar. Pra cima deles, Neymar. Faz o cruzamento. Cruzou muito mal. Mas vai sobrar a bola ainda aqui com o Willian Ney. Vamos, Willian Ney. Achou o Jô. Ó o Jô. Ó o Jô. Sobrou ali pro William. Vamos lá, Willian. Pula aqui. Belo drible, Willian. Vamos pra cima deles. Pra cima deles. Tá vindo aqui apertado. Boa bola ali atrás pro Daniel Alves. Que isso, Daniel? Não sabe dar de calcanhar ali, não. Pra cima lá. Ó o Jô lá. Achou bem o Jô. Vamos, Jô. Tira a zaga. Pula aí. Ih, lá vem ele. André e Apirlo. Olha o Cassano. Fecha ali. Dante. Graças a Deus o Dante estava ali, hein, mano? Que cagado. Bernardo. Deu uma pedaladinha boa. Nossa, mas meteu essa bola muito forte o Bernardo. Vem o Neymar aqui. Tirou o primeiro. Vai tirar o segundo. Não. Penalti. Mas machucaram o Neymar. Não machucou. Não machucou. Graças a Deus. Que cagado. E vamos lá. Neymar na cobrança. Neymar contra Buffon. Foi Neymar. Bateu. Brasil. Gol, porra. Está lá. Brasil. Neymar. Neymar. Que bom que ele não machucou. Eu já estava vendo o 7x1 vindo para a gente de volta. Vamos lá. Vamos lá. Gol na habilidade, hein. Neymar deixou os italianos confusos. Ganhou o pênalti. E para que isso, William? Chega aí. Chega aí. Não vai bater no Pirlo, não. Está ligado? É o Pirlo, mano. Abriu bem para o William, Guaraná Antártica. Vamos, Guaraná Antártica. Vamos, Guaraná Antártica. Boa, Guaraná Antártica. Que bolinha aqui, descolada. Boa. Que toque é esse para o Jô? Que toque é esse para o Jô? E ele fez o 0. Abriu a porteira. Abriu a porteira. Tchau, Itólio. Tchau, Itólio. Marquês, isso é muito ruim. Eu tenho que marcar, está vendo? Aquele time de amarelo é o time adversário. Eu tenho que marcar. 2 a 0. É o nosso. Ih, rapaz. E olha a Itália. Ih, rapaz. Já estão. Os caras já estão. Ih, rapaz. Lá vem eles com o Marquisio. Tentou aqui. O que é isso, Marquisio? Olai. Não é fácil. Nossa, ainda tomou um brilho do Luiz Gustavo. O Gustavo eu nem sabia. Nossa senhora. Os italianos já desistiram. Olha lá. Que isso? Desistiram, mano. Vamos, Willian. Vamos, Willian. Pedala, puxa. Taca pro Jô. Olha o Jô. Olha o Jô. Olha o Jô. Desistiram. Desiste 3 a 0. Vai ser goleado. Vai ser goleado. Maquê, não te falei que era os amarelos que tem que marcar? Maquê, mas foi exatamente o que eu fiz. Deixei amarelo a marcar. E tá aí. Fim do primeiro tempo. 3 a 0. E a Itália não parece conseguir reagir, hein? Olha lá. Lá vem eles aqui. Primeira jogada no segundo tempo ao Caçano. Aí, ó. Acho que eles vieram com mais sangue no olho aqui no segundo tempo. Com certeza. Tiraram o zagueiro, botaram o atacante, hein? A Itália veio com tudo pro segundo tempo. Ih, rapaz. Mas não vai adiantar, hein? Não vai adiantar, hein? O que o Rufon fez, mano? Esta bola é minha. Esta bola é minha. Esta bola... Passei reto. É, pessoal. É 4 a 0. Fora o baile. Tá complicado, hein? Tá tudo dando certo pra seleção brasileira. A seleção italiana realmente parece ser... É, nós sofreguei isso aqui na Copa do Mundo. Não tem o que falar. Brasil e Itália. Os caras estão lembrando lá do Tetra. O Baggio batendo pra fora. É isso aí, cara. A Itália não consegue enxergar o Brasil. Olha lá. Eles tentam ainda. Olha o imóvel ali, ó. Voltou a bola pro Juliçal. É... É... É difícil de acreditar. Vamos aproveitar que eu estou passando a piroca na galera. Vamos tirar aqui o Thiago Silva, que estava cansado. Vamos tirar o Neymar. O Neymar está machucado. Não! O Neymar está machucado. Meu Deus do céu. O Neymar está... Nossa, eu não tinha visto. Porque ele não mostrou na hora do jogo. Vocês viram lá, mano. Meu Deus do céu. Vou tirar... Nossa Senhora. Vou tirar o Neymar. Puta, eu estou com medo agora. Vai entrar o Hernanes aqui. Daí eu subo o Oscar. Nossa, velho. Mas eu vou ter que tirar o Oscar também. Putz. Passei lá. Está o Paulinho. E aí eu não sei... Nossa, velho. Meu Deus do céu. O Neymar está machucado. Porra. Vamos lá. Mais um contra-ataque com a nós. Boa, William. Ficou ali com o Jô. Olha a bolinha levantada do Jô. A zaga está bem postada. Jô de novo. Sobrou ainda com ela. Fez o corte no meio de dois. Vai levantar antes. Falta. Vamos lá. Cobrança de falta aqui. Hernanes para a cobrança. Vamos lá, Hernanes. Vamos lá, Hernanes. Caraca, que defesa. Claston. Puta. Mano, eu não acredito, mano. Ai. Ai, minha bunda. Ai, minha bunda. Puta, mano. Mano, mais um machucado, cara. Dani Alves também com contusão no cu igual o Hulk. Puta. Mano do céu, cara. Vamos lá, meu Deus do céu, mano. Minutos finais aqui. Dante pega a bola. Toca ali com o Davi Luiz. Vai acabar o jogo. Esse jogo aqui foi... Cara, sabe o que está me dando mais medo, cara? É a velha frase. É a calmaria antes da tempestade, não é não? Não é não? Esse jogo está em calmaria. 4 a 0, mas... Saiu um machucado. Saiu outro machucado. Já tinha um machucado. E aí a gente vai enfrentar... Ai, meu Deus do céu. Se a gente for pegar a Alemanha... Pode ser que venha a tempestade. Pode ser que venha... Está lá mais um gol. Não, não saiu. E as coisas estão começando a cada vez ficar pior nesse jogo. Acabou. Vitória. Passamos. Está aí. Batida de palmas sincronizado. Mas, meu amigo... 4 a 0, o melhor em campo foi quem? Foi o Jô. De novo. O Jô está jogando muito. Mas, mano... Vamos lá. Vamos ver quem a gente vai enfrentar nessa semifinal, cara. Estamos aqui. Passamos para a semifinal. Quem que a gente pega na semifinal é... A França. A gente vai pegar a França na semifinal. Outra semifinal é Bélgica e Espanha. A Espanha foi eliminada na fase de grupos nessa Copa da Vida Real. Que loucura. Mano, vamos ver como é que foi aqui. A gente ganhou de 4 a 0. A França ganhou de 1 a 0 da Alemanha. A Bélgica ganhou de 3 a 2 no tempo extra da Suíça. E a Espanha também, no tempo extra, 4 a 1. 4 a 3 da Costa do Marfim, mano. Meu Deus do céu, cara. Não é a Alemanha. A gente não vai vingar o 7 a 1. Mas é a França que é grande, grande, grande carrasca do Brasil. Porra! Mas é isso aí, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam da partida. Não esqueçam de deixar aquele... Joga, Maroto! Para ajudar a gente na divulgação desse vídeo aqui. Também não esqueçam aí de seguir minhas redes sociais. Twitter, Instagram e Twitch que estão aí na descrição. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Faz tudo aquilo que você está ligado. Vira membro do canal. Para me ajudar a não falir. Mas fica ligado porque... Não é a Alemanha, mas é a França. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E... Até mais! Comemora Brasil! Subimos mais um degrau. Agora só faltam três jogos para o nosso grande sonho. E semana que vem, temos uma nova batalha pela frente. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti